O equipamento entrou em funcionamento na última sexta-feira, mas já precisou ser desligado para ajustes. A principal função dele, como mostra esta foto da prefeitura, é fazer a contagem regressiva para o aniversário de 150 anos da cidade. É um painel, um painel interativo, um painel de LED, está instalado ali atrás das termas Antônio Carlos, que vai repercutir o aniversário da cidade. Além de ter uma contagem regressiva para o aniversário da cidade, a gente vai estar contando quantos dias faltam para chegar no dia 6 de novembro de 2022. Ele vai estar também repercutindo ações da prefeitura e a agenda do aniversário de Poços. O Totem vai ficar aqui até novembro deste ano, o mês em que Poços completará 150 anos. O aluguel do equipamento é de pouco mais de R$ 16 mil por mês, ou seja, quase R$ 200 mil com o contrato. Ele é muito bonito e aqui, como é uma cidade turística, ele é bastante atrativo, o pessoal vai gostar bastante, porém, a gente não está numa situação muito boa aqui na cidade, a nossa economia está meio difícil para todo mundo, então eu acho que não era um momento bom para ter um negócio desse tamanho tão caro assim. O valor é um valor bem alto, mensal. Se tivesse um jeito de viabilizar isso por um custo menor, seria bem interessante, porque nós estamos falando de dinheiro público, a gente está passando uma época de tanta dificuldade, então, nesse ponto, o que pega para mim não é nem ideia, que a ideia é legal. Eu curto, a cidade é linda, você sabe disso, mas o custo realmente, eu acho que o dinheiro poderia ser menor. Realmente, eu acho um valor muito alto, um gasto que seria interessante para uma coisa mais criativa, né, precisamos de tanto momento com a pandemia, enfim, há tantas coisas que precisam de assistência e no momento seria um dinheiro meio que jogado fora, essa é a minha opinião. O espaço em que o equipamento foi colocado tem supervisão 24 horas por dia, através do sistema de câmeras de monitoramento. O totem foi aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas. É um valor aproximado de R$ 190 mil, o aluguel de um ano desse equipamento, lembrando mais uma vez que é um equipamento de LED, que é um equipamento interativo, equipamento com administração remota, além da tela de LED, tem toda a estrutura que foi montada ali, que foi aprovada pelo Condefat, é feito dentro das bases arquitetônicas das termas Antônio Carlos. É um painel que vai ficar durante um ano ali, com toda a garantia, a empresa que ganhou a licitação, lembrando que houve um processo de licitação que aconteceu dentro da normalidade, e vai ficar durante um ano ali a empresa responsável por toda a manutenção do equipamento durante o período do contrato.